A Expo Fasec, Cantanha 23 de Julho a 2 de Agosto Estamos com o Nilton que acabou de atuar no palco principal da Expo Fasec Nilton, uma hora de boa diversão? Espero que sim, uma coisa que eu gostei foi das pessoas estarem muito quietas portanto, ou estavam a dormir, ou estavam realmente com atenção porque não é fácil reparar, estares durante uma hora, as pessoas estão de pé acabam por estar, de haver uma... quer dizer, não funciona, não é como um auditório portanto, há umas condicionantes em termos de condições mas gostei muito, estava até tipo, receoso tipo, será que as pessoas vão estar, não é? porque quando eles me pediram uma hora, uma hora sem problema nenhum mas a questão é, eu até sete horas aguento mas o problema é perceber realmente se as pessoas ficam nestas condições e fico contente, por cima foi a primeira vez que fizeram stand-up no palco principal fiquei muito contente 25 anos de Expo Fasec e tu a estares cá como é que te sentes por estar neste marco tão importante para esta feira? Fico muito agradado, eu disse ali, é verdade portanto, uma feira com esta história, com tantos anos e já passaram por aqui, os artistas passaram no palco portanto, fico sempre muito agradado enquanto artista por outro lado, estão a disser de qualidade então agora isto é bem nil, está nil tudo opa, por amor de Deus obrigada